Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Paulo, e mano, vamos lá continuar com nossa gameplay de Resident Evil 2 Remake. A gente tá aqui nos dirigindo para a área oeste, né, a W03, que tá ali em cima da cabeça da Claire. E mano, o jogo tá incrível. Então se você ainda não acompanha os vídeos, cara, eu sugiro vocês clicarem no cardzinho, ó, lá do outro lado, pra acompanhar a série e ficar por dentro do que tá rolando. A gente já tá aqui indo pro final do jogo, eu acredito que esse aqui seja um dos três últimos episódios, imagino eu. Acho que depois desse ainda vai ter mais dois, porém pode ser que tenha só mais um. Não sei galera, não sei, vamos ver. Essa aqui é a campanha A da Claire, pessoal. No insano, na dificuldade insano, comecei a jogar ela direto, sem fazer nada. Não sabia o que que eu tinha que fazer, só vim. Vão jogando. No insano. E tá insano, mano, tá insano, porque é difícil, não é tão fácil não, galera. Ainda mais pra primeira gameplay ali, primeira walkthrough que você faz, você não sabe direito onde pegar as coisas, você não sabe também... Eita. Você não sabe também qual item você deve usar mais que o outro, esse tipo de coisa, sabe? Então, é o que dificulta aí a parada. Beleza, ó, chegamos num laboratório aqui, cara. Alguma coisa pra cá? Ah, OSS. Vamos aqui. Examinar. OSS, OSS, OSS. Como é que eu faço? Espaço aqui. Ajusta aqui a paradinha. Fechou. Bem facilzinho. Usar. Pegar energia elétrica, né? E o modulador não temos mais para que usar. Podemos descartar. Ok. Aí, ligamos a luz. Temos aqui já um baú na nossa frente. Pra gente guardar o que a gente quiser. E-mails de William Birkin. Remetente Jane Doyle. Assunto pesquisa do G suspensa. A Umbrella Corporation determinou a suspensão da pesquisa sobre o G. Em andamento no laboratório subterrâneo Neste. O financiamento foi interrompido e o diretor do laboratório, William Birkin, destituído do cargo. Remetente BE. A gente não sabe quem que é. Assunto sem assunto. Obrigado pelo e-mail, doutor Birkin. O alto escalão mostrou interesse nessa arma biológica evolutiva que o senhor mencionou. Não se preocupe com os gastos. Nossa empresa tem mais recursos do que qualquer outra no país. Remetente de Richard Kessler. Parabéns. Fiquei sabendo das boas novas, que o G está quase pronto. Engraçado você nunca ter mandado um relatório a respeito para o QG da Umbrella, mas... Bem, eu posso fazer uma vista grossa. De todo modo, mande os dados que tiver. Pode ser? E não se preocupe. Você trabalhou bem no G. Mas podemos dar conta do resto. John Doyle. Remetente. Comunicado de advertência. O senhor está sobressuspeita de ter violado o contrato com a Umbrella Corporation. Ficou claro que o senhor alegou ser o proprietário do Projeto G e entrou em contato não autorizado com as Forças Armadas dos Estados Unidos. Favor responder a convocação do comitê de investigação em até 24 horas. Olha só, galera. Olha só, mano. Ah, aqui, ó. Vamos ver o que tem nessa fita. Será que ele já se injetou aí? Já se injetou, né, cara? Vamos ver o que tem nessa fita. Mas nós tínhamos um SNAFU. O objetivo resistiu. Tínhamos que ele saí. Vamos ver o que tem nessa fita. Vamos ver o que tem nessa fita. Roger, é só o que tem nessa fita. Vamos ver o que tem nessa fita. Beleza, podemos descartar a fita também. Só uma cena, né, galera? Só uma ceninha. Laboratório de testes biológicos, não sei das quantas. Vamos ver o que tem pra gente pegar aqui ainda. Não tem um mapa pela parede aqui, não? Tem uma erva, ó. Uma erva. Erva, erva. Galera, vamos só voltar aqui. Calma aí. Tava pensando no negócio. Às vezes eu me esqueço de falar. É, padrão, padrão. Vamos pegar aqui e vamos combinar essa aqui com esse aqui, tá? Então a gente tem um completo. E agora vamos pegar um desse aqui. Aí, o que eu queria fazer? Tava olhando. Beleza. A gente poderia levar de eletrochoque também junto, né? Vamos levar, galera. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. A gente tá com bastante espaço agora. Sobrou quatro ainda, mano. Tá de boa. Tem uma granadinha aqui extra, ó. Espingaram os negócios em nós. Tá. Cara, esse lugar aqui eu enfrento o William Birkin, mano. Eu sei porque com o linho foi. Na volta. Na volta eu enfrento. Carai! Olha os bichão aí, mano. Aqui tem um baú, então tá tudo bem. Tem um baú, tá tudo bem, cara. Aqui, um ink ribbon. O que mais a gente pode pegar aqui? Pólvora. Erva vermelha. Algo mais? Não. É isso aí. Tá. Então aqui é o seguinte, galera. Aqui é o seguinte. Pólvora. Aqui a gente tem de pólvora. A branca e uma grande. Então a gente vai combinar essa aqui com essa aqui. Temos cinco. Ok. Fechou sete. Esse aqui a gente pode guardar. Esse aqui a gente pode guardar. O que a gente vai fazer aqui, galera, é pegar a granada de launcher. Tá? A gente vai botar aqui para a ácida. A gente vai guardar esse aqui. E esse aqui. A gente vai pegar a SLS, pessoal. A gente tem muita bala da SLS para usar. Uns dezesseis, na verdade. Não é tanto assim, mas é bastante. Paquinha. Granadinha. Tem mais granada aqui para a gente pegar. Mais granada. Deixo fora essa aqui. Ink ribbon. Flashbangs. Duas. Basicamente seria isso, galera. Basicamente. Que a gente poderia pegar mais uma vida também. Ao invés de pegar essa aqui. Para armazenar. Pegar essas. Opa. Errado. Pegar essas que já estão cheias aqui. Aqui tem o azul. Já está tudo certinho. E é isso, galera. Deixei um espaço aqui. Depois de salvar, obviamente, né? Vamos salvar aqui, então. Cadê? Cadê? Cadê a máquina de escrever? Aqui. Portovesgo, mano. Olha a foto ali. Aqui a foto, galera. Da família. Tenso, mano. Tenso, tenso, tenso. Beleza. Pronto para a lavatália. Mais e-mails? Diário de pesquisa. Crescimento do embrião cobaia 449. Após implantação do embrião G. Incisão de 50 centímetros feita do peito do abdômen da cobaia. Nível de consciência. ECG da cobaia mantido entre 15. Lucidez e 10. Logo deteriorou. Então foi desnecessário continuar as observações. A cobaia foi descartada em seguida. Notas de taxa de reprodução. Cobaia 501. Infectada com o vírus G. Após mutação colocada em um grupo de outras 30 cobaias. Após 2 horas e 36 minutos. Embriões implantados em todas as outras, exceto uma. Todas foram descartadas. Uma teve colapso nervoso e tirou a própria vida. Resistência ao vírus T. Vírus T é o do Nemesis. Cobaias 628 e 639. A 628. Leve resistência ao vírus T infectada com o G. O vírus G é ministrado a cobaia 639. Tinha proximidade com 628. 628. Início. Resistência. Após 24 minutos. Embrião implantado. Resistência ao vírus T não impede ou retarda a deterioração mental causada pelo vírus G. Altos testes, mano. Altos testes. Tá. O que eu tenho que fazer aqui, mano? Tô pensando que eu tenho que fazer o medalhão, galera. Olha isso. Tudo bem. Seguimos. É agora, galera. É agora aqui, ó. Bozão. Bozão, bozão. Ô, o bicho tá feio, hein, véi. Essa arma da Nett é tipo uma grenade launcher, pelo jeito, né? O que é que é isso? É meu marido. Ela é minha criação! O cara fica doidão, mano. Coitada. Eu deveria ter matado ele enquanto eu tinha a chance. Eu não sei porquê, eu apenas... Eu não consegui fazer. Ele era o seu marido. Honestamente, nós ficamos mais casados com o trabalho do que os outros. Mas o que é a Sherry? Como você poderia deixar ela todo alone, enquanto Raccoon City burned a hell? Eu não poderia deixar minha filha crescer em um mundo com o vírus G. Oh, olha aí, é Sherry, galera. Mas isso não é uma desculpa, gente, por... Ah! 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 Oh, bicho, tá feio, hein? Oh, bicho, tá feio demais, gente. Eu tenho isso. Você deve ter cuidado, Sherry. Caramba! Você não sabe o que está indo contra. Eu tenho uma ideia muito boa. O que você já faz. Não deixe de parar até que for terminada. Aconte-me. Isso é agora. Caramba, aquela é porradeira, velho. É porradeira, gente. Toma! Toma! Falta atrás só agora, galera. Meu Deus, tá vindo pra cima de mim, cara. Não! Fechou? Fechou? E agora? Usar umas granadinhas? Vamos usar umas granadinhas? Meu Deus, cara! Mas, pô... Molenta, véi! Caramba, galera! Caramba! Pô, devia ter vindo com pistola, mano! O que é isso, cara? Que isso, cara? O que tá acontecendo aqui, véi? O que tá acontecendo aqui, mano? O que tá acontecendo aqui, cara? O que tá acontecendo aqui, cara? Hum? ... Pô gente... Tchau, tchau. Ai, ai, ai. Mano do céu, véi. Tchau, tchau. 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 Beleza. Aqui que a gente faz. A gente puxa a pistola. Bota a Magnum. A gente puxa a nossa aqui. Precisa me curar. Tá, véi. Tá. Ácido, não sei das quantas. Pegar as granadas também. Não sei se a gente vai precisar usar agora, né? Precisa a gente tem. Véi, agora peguei muita munição, mano. Tô com muita munição de pistola. Muita. Ih, deixa eu botar pro 1. Ok. Mix de ervas. Pá, 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 pá. Beleza, guys. Vamo lá. Não é fácil, galera. Não é fácil, mano. Os vacilos... É complicado. É complicado. Se eu sou... Se é sonegado. Tem que voltar onde a Sherry tava? Quem sabe? Sim. É o mesmo. Ei. Eu sabia que você ia conseguir. Minha mãe precisa de ajuda. Annette? Sherry... Como você está? Ok. Mas você não parece tão bem. Mami? Ei. Olha a tela. Oh, obrigado a Deus. Então a Sherry vai estar tudo bem? Ela vai estar fraca por um pouco, mas... Sim. Sherry salva. Ela está livre do vírus. Você ouviu isso? Que... Ah! 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 O que aconteceu com ela? Ah! Ela foi atacada pelo Martes. Não... Ah! 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 Level 4. Ah! 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 Oh! Tá certo, nós não podemos. Atenção. Não autoriza a remoção de um vírus de nível 4 detectado. Facilou o que significa. O que isso significa? É uma cota de self-destrução. Caso o vírus deixe o bairro. Caramba, mano. Já não bastasse todas as preocupações, agora vão explodir tudo. Vacilo, hein? Você quer dizer um, meu não. Não! Cherry... Cherry, por que você quer dizer do nada a sua mãe? Caramba. Por que você quer dizer do nada a sua mãe? Por que Cherry... Listen... Ela está amada, ok? Você realmente tem que ir. Cama. Beleza, galera, vamos Vamos lá, vamos escapar Agora, né? Tipo de upgrade 4, a gente pode combinar Aqui com a pulseira Pulseira de D administrativa Vamos, Sherry Vamos, Sherry Caralho, esse negócio Tá caindo do céu, mano Adicionar o elevador aqui Galera, o jogo tá incrível, mano Na moral, velho Pô, quem joga esse jogo e não gosta O cara tem algum tipo de probleminha, eu acho, velho Pô, eu entendo uma pessoa não gostar do gênero Ser terror e tudo mais Mas quem joga e não gosta Aí é outra história Uma coisa é o cara não preferir Não, não quero jogar porque, ó Eu não quero me assustar Tenho um problema no coração Não sei o quê Aí, beleza Agora, jogar e não gostar Pô, sacanagem, hein, velho O jogo é muito bom, mano Ok Quem não conhece esse lugar aqui Ah, clássico também Pô, passei por um spray ali, mano Vamos lá, Sherry Vamos lá Uma faca Ok Meu Deus, galera Meu Deus Temos um baú A gente pode guardar uma faca Podemos guardar essas granadas, quem sabe O próprio spray a gente pode guardar Vou guardar isso aqui, galera Vou fazer o seguinte, ó Vou fazer o seguinte Fazer diferente Assim Isso aqui eu vou levar Só vou salvar aqui agora Beleza E vamos lá, Sherry Vamos lá Vai explodir, mano Vai explodir tudo, cara A gente tem dez minutos, galera Dez minutinhos Dez minutinhos Vamos, Sherry, vamos, Sherry Vamos, vamos, vamos Claro A coisa estúpida está fechada Espere Sherry, onde você... Eu acho que eu posso abrir Ah, meu Deus Ah, meu Deus do céu Mata a perninha Mata a perninha Mata a perninha Boa, Sherry Vamos, Sherry Vamos vazar Nós fazemos uma ótima equipe, Sherry Vamos vazar, Sherry Vamos, Sherry Vamos Vamos Vamos, Sherry Pô, ela é mó lenta, cara Tá, agora aqui é o seguinte, galera Batalha final, né Agora aqui é a batalha final Então a gente vai ter que reunir aqui As nossas Nossas paradas doidas Vamos ver o seguinte A gente tem Granada Inclusive de eletrochoque Munição Munição A gente tem nossa pistolinha lá, né Duas vidas só, mano Não é suficiente isso aqui, não, cara Não é suficiente isso aqui, não, gente Poderia pegar mais uma faca, né No lugar do quê? Do quê que eu poderia pegar mais uma faca? Eu acho, né, mano Eu acho, eu acho Vamos lá, então, gente Vamos lá Mas e aí, o trem? Como é que abre ele? Ah, aqui do outro lado Tem uma porta Que isso, cara Metralhadora giratória, velho Respeita Respeita Calma lá, mano Calma lá Calma lá, galera Eu tenho tempo ainda pra Pra mim Trocar uma arma aqui Que isso, gente Que isso, cara Vamos deixar o eletrochoque aqui Eu pego a giratória Eu pego a giratória Não é fácil, galera Não é fácil O que é que eu fiz de errado aqui, mano? Tá, até que é paradinha Beleza Mas eu preciso Faz o seguinte, então Vou descartar uma faca, galera Só pra não ter que correr até lá Não, não vai dar tempo, mano Não vai dar tempo, velho Se não, não vai dar tempo, velho Ok Eu prometo que eu não vou mover Bom Beleza Sempre Sempre A confiante, a Claire, mano Oh, Leon, mano Leon Eu só achei que a gente controliu Uma vez só Durante a nossa campanha Eu acho que, né Tem que ter contado mais vezes Eu sei Eu encontrei um caminho Eu acho Eu acho que Eu acho que nós podemos Fazer Onde você está agora? Claire Você ainda está lá? Leon Eu me desculpe Você está se rompendo Não se preocupe Caramba, velho Eita, nóis, mano Que é isso, cara? Por que você não pode morrer? Eu estou com pouca vida, galera Eu estou com pouca vida Eu estou com pouca vida Eu estou com pouca vida Meu Deus Eu estou com pouca vida É o que, gente? Vai fora, rapaz Vai fora, rapaz Meu Deus gente eu vou perder por inutilidade eu vou perder a minha frente eu vou perder a minha frente eu vou perder a minha frente O que é isso? 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 O que é isso?